Olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera, mais um vídeo aqui no canal turma E mais um episódio aqui do Rei da Soja galera, hoje a gente vai tá iniciando o plantio da soja tá turma Bom galera, a gente tá jogando aqui ó no mapa Wild West 16x tá Os meus planos era tá fazendo um plantio em cima de uma palhada E pra isso eu ia tá utilizando um rolo faca Porém o rolo faca ele não tá funcionando com um mod que ele deixa uma palha no chão Não tá funcionando de jeito nenhum Então o que eu vou fazer, eu vou plantar em cima dessa aveia aqui mesmo Ela é uma aveia seca já ó, tá sequinha A gente vai plantar em cima dela, beleza turma? Então pra fazer um plantio aí como se fosse com palhada assim a gente vai fazer dessa maneira O nosso trator da Valtra tá beleza, tá funcionando tranquilo Porém a plantadeira da Estara lá, 32, deu um probleminha na turbina dela de vácula Então tem um mecânico jeitando a bichinha e nós estamos aqui com um conjunto Então pessoal, pra teste é um 1128 ou um 128, não sei dizer o modelo que é Mas galera, se liga, saiu hoje esse mod muito show de bola, muito mesmo Olha como tá bem feitinho, cara do céu Que mod bacana né turma, então a gente vai tá utilizando ele Inclusive na thumbnail tá aí né, ele que é o vovô né E essa daqui que é uma semeadeira, plantadeira novinha né turma Muito nova essa daqui Aqui tem uns galões com óleo, não sei o que que é Vamos ver aqui Ah é, óleo de compressor e óleo hidráulico Tranquilo então Então tá, então vamos tá tocando ela até ali pra gente tá carregando né E vai ser show ó, ó Ó o ronco do monstro Beleza, vamos carregar ela ali O John Gilles já está trabalhando aí né, minha funcionária já tá plantando Nesse campo maior ali E a gente vai com Com essa daqui que é mais Ela é mais pequena do que as minhas outras E não é nossa essa daqui né Isso aqui é emprestado aí pra testa Aproveitar né, de uma que saiu hoje esse mod E ele é muito bacana A gente vai tá utilizando ele Olha aí como que é o trator por dentro Ó Legal demais o tamanho do volante né Esses maquinários, caminhões antigos Tinha um volante do tamanho do dia inteiro né Ele já vem com tecnologia embarcada ó Tá com Eu não sei qual tipo de tela que é essa daqui Mas eu acho que é da John Gilles tá Se não tiver enganado Beleza, vamos tá colocando aqui ó O articulado é legal mas ele Atrapalha um pouco na hora de fazer as manobras tá Pelo menos atrapalha os cabeça de bagra né Tipo eu assim Mas é isso aí turminha Se você tá gostando do vídeo Já deixa o like E se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo aí Vai ser show de bola essa série Que vocês vão ver na colheita turma Que colheita top tá Eu trouxe essa bazuquinha aqui ó A gente usa ela pra Pra semente né Pra puxar semente E pra ajudar também é grande Na hora que é colheita Pra bazuca tudo né Mas essa daqui Hoje eu tô utilizando aí Pra fazer Transporte de semente E carregamento das plantadeiras tá Aí fechei uma porta Do bichinho ali Ele tem uma suspensão Bem diferente tá turma Ela é bem sensível Deu pra montar né Não sei Eu acho que a rapaziada Quando desdobra Geralmente eles colocam no neutro Acho que daí é plantadeira Mas é um que puxa o trator Show turma Olha aí A hora que a gente ligar Vocês vão ver aí o negócio Isso que tá levantando voa Pais do céu É muito legal esse som Turbina mesmo né A turbinona é uma case 2150 É do mod hub Bem legal E o trator né O trator tá muito bem feito Muito legal Nossa Ficou tipo a caramba Esse trator ali Beleza Grãos de soja Vou tá puxando O GPS do bicho Vamos ver se ele vai puxar Em terceira reduzida Acho que puxa de pouco Até pra pôr marcha Até pra pôr marcha Vamos plantar aqui né Na torcida marcha Beleza turma Já tá no GPS Vamos ver que de dentro Ele pegando Aí a cobertura no caso É uma plantadeira pesada né Então ela planta mesmo Ela passa por cima da cobertura E ela derruba mesmo Eu vi agora aí Que a nossa funcionária Chegou Já encostou lá Na ponta também Com A primeira passada Que ela deu né Com a Star Absoluta 44 E aí vale a pena Ter um conjunto desse Na fazenda turma Antigão Ficar novinha Eu achei que ficou um conjunto Bem bonito Ficou um conjunto feio não Não veia nem sei se ele tá Se ele pegou né A medida certa Ela tá com 12 Beleza então Agora tá certo Plantanjinha só Bora que bora né Mas vai demorar né Esse plantio aqui Eu tô plantando sem adubo Essa aqui inclusive Não vai adubo Mas na estrela ali Se eu quisesse colocar adubo Eu poderia colocar Mas nós vamos tá plantando Sem adubo Demos o início aqui No Rei da Soja Início do Mega plantio De soja Então eu vou dividir Nos dois episódios Acredito Que eu consiga terminar Nos dois aí Se eu não conseguir Eu coloco três episódios Em cada É A gente tem três equipamentos Se você der Eu vou fazer três né A gente faz três episódios Cada um com um equipamento Hoje a gente vai Com o emprestado aqui Porque É a nossa plantadeira Da Da estrada Deixou nós na mão Você tá doido né Então são 16 linhas Nessa daqui E o Mega Trator Né O Mega Trator Mesmo Curti essas marcações Dele ó Ali é Tá com Tipo um lagarto Né Que é da Lizard Ó aqui a plaquinha Motopel Olha o detalhe No parafuso Aqui ó Dá pra ver a marca Do parafuso Kiber Kiber Uma coisa assim Os faróis Ah Esse amarelo Dá um charme Cara Ah Tem as barras de LED Lá em cima Pra plantar a noite E meu Deus As duas As faixas Né Refletivas Aí Enfim galera Trator Porra Sem Sem comentários Né Senhor Vertex Com Mais A rapaziada Que ajudou ele Tando parabéns Porque o trator Ficou muito legal mesmo Quero encaixar Em alguma série Não sei na qual Talvez na Sol do Sul Que a gente vai estar Comprando tratores médios Ele possa entrar Aí na votação Pra vocês decidirem Né Tumim Mas é isso aí Show demais Bora que bora né Que nós não estamos Nem na metade Da primeira passada Desse campo Deixa eu controlando Ali Como é que tá É nosso funcionário Deixei agora os nomes Padrão Né Pra gente não ficar Abusando muito Deles Então tá como Brenda Mas ela tá Trabalhando Então tá bom Isso aí turmada Estamos aqui por dentro Agora Até o controle Eu largo aqui Quando é esses campos retos E chapadão Da gente Que é aqui Aqui não tem o perigo De pegar toco Tem que cuidar Ali no canto No canto Tem ainda Algum toco As vezes eu acho Eles aí Aí eu vou lá Com a motosserra Meta a motosserra Em cima do toco Que tal Esse lenhador Né turma Meta a motosserra Em cima do toco Correndo Pra um cara Numa motosserra Dessa Não dura quase nada Mas aqui é bom Pra gente estar Admirando Esse conjunto O som Não é também Não sei vocês Deixem aí no comentário Você acha exagerado Esse som de turbina Ou será que ela é Um som de turbina Dessa plantadeira mesmo Ela é mais realista Assim Mais alta O operador Tem que ter um ouvido Bom Bom Tipo De resistente Digo Porque O dia inteiro Isso daqui No ouvido do cara Não deve ser fácil Eu configurei ela Com Pesos Então tem peso Lá na ponta Tem peso Aqui Esse radiador Ele parece ser um radiador De óleo hidráulico Esse daqui Pode ser que seja Do sistema De óleo Que vem dessa caixinha Aqui E vai E passa pelo radiador Então Eu lito que seja Pra esfriar o óleo Na plantadeira Mas enfim Apesar de ela ser americana Não ser BR E é um mod Muito bem feito Muito bem Bem detalhado Tem um painel Simplesão Né Desses Trator antigo Aqui Ela nem é ar-condicionado Acho que ele é só um Paz climatizador Acho que é o nome Deixa eu ver aqui por fora Não Ele nem tem nada Então é só vento É só vento Ou é essa caixone Que é o ar-condicionado Dos antigos Acho que é um climatizador Mas é uma caixona Eu lembro que Tipo Meu pai tinha um caminhão Um F14000 E era essas caixonas aqui Que ele fazia Pra colocar o som Bem em cima Assim Do forro Do teto Do caminhão Geralmente a galera Usa nos caminhões antigos Aí ele tem Antena PX O espírito Muriçoqueiro Fala mais alto Esse painel aqui É tudo funcional Que legal Marca ali A rotação Quanto que Quantos clandos por hora Quanto que tá consumindo 147 litros Turma 147 litros Por hora Produto lisa Modelo Versão Série Lá na plaquinha Lá do lado Cara É fantástico Turma Aqui a marcação do pé Que legal Nos pedais A sujeira Tá vendo E ali também Onde o Operador É lógico Ele vai Colocar o pé De apoio Ali Vai encostar Ali Nossa Aqui Show Turma E aí Filma Bom, vamos usar as dicas aí do América Rural Então, como uma plantadeira grande Eu vou estar pulando uma linha Pra não dar problema no cabeçalho dela Que lá a plantadeira dele quebrou Não por ele, né Por outro rapaz que parece que fazia umas manobras Meio Arriscada lá com a plantadeira Muito fechada Aí não dava boa, né Aliás, aqui vamos tentando Fazer assim, ó Pulo uma Aí dá pra fazer uma manobra mais tranquila Não precisa virar tanto Aqui se a Giant se deixasse Uma fumaçona bem preta Ficaria top Isso aqui tem que queimar combustível Tem que queimar óleo diesel mesmo É um baita no motor Turbinado, ó Motor grande Capacidade, né Bastante Ele tem bastante torque Tinha que queimar uma fumacinha bem preta Pra ficar mais legal ainda Mas a rapazada não coloca Porque na verdade as empresas não gostam, né Então, isso aqui não é colocado, galera Tudo que vem no próprio farm mesmo Se você for ver, né Os originais Eles não fazem fumaça por causa disso Porque as empresas Dona das marcas não gostam Eles estão cada vez deixando Seus trator, né Mais ecológico Então você vai lá e coloca Um negócio com a fumaçona preta Igual a da Thumbnail De erros dos livros Os caras tem quase um troço É... No ETS também acontece isso, né Os caminhões não fazem fumaça Por causa disso daí Enfim, né Nós somos raízes Nós gostamos de Ter uma fumaça preta Saindo aí pelo Pelo escapamento do bicho Então, galera Vamos aproveitar Que agora abriu a loja Vou mostrar pra vocês A configuração, né O trator vai plantando sozinho Tá no GPS mesmo E é longa a viagem Até a volta lá Ixi Rapaz, pensa no negócio Que é longe Então vamos lá Vamos ver aqui, ó Ele tá aqui Esse aqui, ó Lizard Onze Vinte Ou um cento e vinte, né Tá, ó A configuração que ele tem Tá, ó Tá aqui, turma Muito legal Tem várias cores, ó Eu curti esse verde aqui, ó Tanto que foi o que eu coloquei nele Esse verde aqui Eu achei bem Bem legal A marca das rodas, né É Trailer, Bog Mitas Michelin, né E o Lizard também Ah, tem esse Nokia Esse aqui eu não tinha visto Bem que eu vi no post mesmo Que tem bastante tipo de roda Olha esse aqui Que louco, cara Tem ele com esteira, ó Esteira ele fica monstro também, né Turma Comenta aí o que você acha Desse trator aqui com esteira Um trator antigão Assim Olha aqui, ó Essa esteira é mais legal Assim eu acho muito pequenininha, né Ah, tá É porque é pneu arrozeiro Olha aí que legal Pneuzão arrozeiro Assim simples Nossa, assim Vai ficar muito magrelinha Parece um cabeçudão Parece um pirulito Um cabeçudo com um corpinho fino Esse aqui é pra transporte, né Que show, cara Pneus de transporte, galera Que legal, véi Ó Pra você transportar ele Numa prancha Daí não ocupa nada de espaço Nossa O Leo Fala pra vocês, galera Ele pensa em tudo Ele é muito inteligente E os mods dele São muito legais Por causa disso Inclusive se você baixar Já deixa as 5 estrelas Lá pra você Pra reconhecer O trabalho dele, né Que é muito legal As luzes Luzes tem essa barra de LED Que tira faróis Né E tem os faróis de LED Faróis da cabine Com barra Só a barra de LED Beleza E o padrão Esse aqui é o padrão Antena PX, né Aqui do ladinho A anteninha que sobe Somente a antena ou Ah, tá Antena PX Aqui E tem a antena normal Que é essa daqui É só a anteninha Interior, né Ferramentas E o extintor Somente ferramentas Somente extintor E é isso aí Aqui é o GPS Que eu tenho instalado Aqui, né O mod do GPS E o Motor, né Ó 1128 chipado Com 360 cavalos Que é o que eu estou usando E o 1124 com chip E o 1128 aí, né Deixa eu ver aqui até Qual que eu configurei aqui Deixa eu dar uma olhada Qual que eu configurei aqui Ah, o 1128 com chip Eu coloquei mesmo Tá aí, né Um baita trator Super bem feitinho E muito legal De a gente estar utilizando Deixa eu parar aqui um pouco Vou dar uma Rézinha aqui Vou dar uma conferida, né Como é que está o plantio Olha lá Trânsito de soja O valor do pH está ok Lembrando que nós compramos Essa terra assim já Então E o nitrogênio, ó Tem lugar que está ruim Viu Tem lugar que está ruim Tem lugar que está bom Está com 20kg por hectare Nessa faixa Ele não está jogando nada Mas é só algumas Aqui, ó Ah, tá Tem lugar que Não sei o que Ele vai para 180 ali Enfim A gente vai estar jogando O nitrogênio Assim que ela Brotar aí, né Sair do sol Olha que legal Você desligando Essa máquina aqui, ó Pra vocês curtirem o som, ó E vamos pôr para ligar o avião E vamos pôr para ligar o avião, hein E vamos pôr para ligar o avião 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto